Os reis assim chegar, oilarais, ai pão Os reis assim chegar, oilarais, ai chá Coelhar ali ao chão, oilarais, ai pão 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 Escritura está escrito, oi, larai, ai, na Escritura está escrito, ai, 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 pai A praz de São João, oi, larai, ai, 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 Amém. 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 Por amor Por amor E trabalha Por amor 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 Lá em sua glória de luz, é anunciando o Evangelho, o nascimento de Jesus. Em 25 de março, foi que a Virgem concebeu. Em 25 de dezembro, foi que Jesus, menino, nasceu. César Augusto assinou um decreto para se alistar, que todo o povo nesse dia tinha que se apresentar. Porque era a lei do Criador, ninguém podia faltar. Quando a lei foi decretada, foi todo o povo intimado apresentar na cidade dentro do prazo marcado. Todo o povo se reuniu na cidade de Belém. José e Maria foram e se apresentaram também. Os hotéis e as pensões estavam super alotados. Não havia hospedaria para poderem descansar. Avistaram uma cabana cobertura de sapé, onde foram repousar. Maria com São José. A cabana estava escura, sem luz, sem claridade. José acendeu uma vela para ficar mais à vontade. Maria já esperava seu esposo também, que a cabana se transformasse numa lapa de Belém. Foi a meia-noite em ponto, quando um anjo anunciou que surgiu um claro no céu e os anjos todos cantou. Os reis magos do Oriente, pelo anjo, foi avisado que nascia em Belém nosso Jesus esperado. Arriaram seus camelos, seguindo o caminho afora, seguindo a santa estrela que apareceu naquela hora. E seguindo a santa estrela, meus três reis, todo contente, para ver Jesus venindo, nosso Deus onipotente. E a estrela foi abaixando, foi diminuindo no resplendor, foi até chegar na lapa, onde estava o Salvador. E chegando na santa lapa, Simeão encontrou, foi a primeira visita em nome do Senhor, que tomou Jesus nos braços e ao tempo se apresentou, dizendo as santas palavras, quando assim pronunciou. Glória a Deus no alto do céu, o Pai eterno que enviou Jesus Cristo aqui na terra para ser o Salvador. E essas santas palavras num livro ficou gravada, quem estuda sempre aprende a estar na Escritura Sagrada. Já cumpri minha missão, nessa lapa de Belém, Pai, Filho e Espírito Santo, seja para sempre, amém. Deus menino está dormindo, aquele só no profundo, e nós vamos cantar agora, viva o Salvador do Mundo? Viva! Eu saldei a linda lapa com amor no coração, agora vou passar para o meu amigo capitão.